O Ministério da Saúde foi autorizado a contratar mais de 2.400 profissionais por tempo determinado para o Sistema Único de Saúde. Do total, 693 vagas são para médicos especializados, 605 para enfermeiros e 580 para técnicos de enfermagem. O prazo de validade dos contratos vai ser de seis meses com possibilidade de prorrogação. O Ministério da Saúde ainda vai definir a remuneração desses profissionais, a forma de contratação e o local onde eles vão trabalhar.